Letícia Spiller e Luana Piovani Foto, reprodução, o que antes era apenas uma especulação, agora foi confirmado pela Globo, a atriz Luana Piovani que coleciona desafetos no canal, foi substituída em um papel de destaque na novela O Sétimo Guardião que deve substituir Segundo Sol Na emissora, para a sua personagem, foi escalada a atriz Letícia Spiller como havia sido anteriormente publicado pela jornalista Keila Gimenez, a confirmação veio com a participação de Letícia no video show programa onde ela confirmou que está escalada, Luciana Gimenez entrevista o filho em programa de TV e é zoada por ele no programa, Luana comemorou bastante o retorno em alto estilo em uma novela de Agnaldo Silva, eu tô muito feliz em mais Uma vez trabalhar contigo, você me deu personagens maravilhosas, disse ela na atração vespertina da Globo, quem também parece ter gostado da atriz escolhida como substituta foi Agnaldo que comemorou a parceria no Twitter, Letícia Spiller vem aí de novo numa novela minha arrasadora, escreveu Ele, Luana coleciona desafetos na Globo A atriz Luana Piovani estava escalada para viver um importante personagem na próxima novela do autor Agnaldo Silva na Rede Globo, O Sétimo Guardião Mas parece que o gato subiu no telhado, a loira deve perder o papel de Destaque na substituta de Segundo Sol na emissora, de acordo com informações da jornalista Keyla Gimenez, o nome de Piovani não aparece mais na lista de atores escalados para o Novo folhetim, a personagem será a irmã mais velha de Lília Cabral e também será primeira da pequena e fictícia cidade de Serro Azul, inspirada no famoso romance O Retrato de Dorian Gray, lançado pelo filósofo e dramaturgo Oscar Wilde em 1890 para o lugar dela É cogitada a atriz Letícia Spiller que vem emendando um trabalho atrás do outro no Canal Carioca, Luana tem alguns desafetos na Globo e esses não querem ela em uma Posição de destaque em uma novela das nove, apesar disso, a loira deve seguir na História, mas com outra personagem, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo Siga o TV F.O.C.O. no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui Tchau!